Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander. Santander acabou com os pontos nas carteiras digitais. É, meus amigos, os milheiros devem ter ficado furiosos e quem coleciona pontos e milhas através de pagamento por carteiras digitais vai se preparando que será uma tendência dos demais bancos acabarem com isso também. E é sobre esse assunto. Que iremos tratar aqui no canal hoje. Antes de eu falar aqui do Santander, deixa eu contar pra vocês rapidinho o porquê de tudo isso que vem acontecendo. Como vocês se lembram, lá em março do ano passado, 2022, o presidente da Latam fez um comentário falando, nós fizemos até um vídeo mostrando isso, falando que os milheiros eram um câncer na vida do programa de milhagem. E aí ele disse que era um problema gravíssimo a situação que vinha acontecendo no Brasil naquele momento que era o único país do mundo que fazia esses trâmites jogadas com milhas e dinheiro e dificultando os programas de fidelidade. Logo em seguida que esse presidente da Latam fez esse comentário, a Smiles também colocou regras mais duras à compra e venda de milhas, e a Azul fez a mesma coisa e a Medicare Lines já é bem taxativa com isso também. Aí em seguida, passaram-se alguns meses, o Itaú veio com uma conversa tirando os pontos em carteiras digitais, ou seja, o cliente que comprava o pagamento de boletos, conta de água, luz, telefone, através de carteiras digitais, com os cartões de Itaú, pontuava, pararam de pontuar. Em seguida, o Bradesco fez a mesma jogada, cortou todos os pontos através das carteiras digitais. E agora, a partir do dia 20 de maio, o Santander bloqueia todos os pontos através das carteiras digitais também. Isso quer dizer que os cartões do Santander que pontuava através das carteiras digitais geravam pontos no seu programa de fidelidade para de pontuar. Ou seja, todos os cartões, a Medicare Lines, o Unique, o Lindas, a Medicare Express, Mundo, 1, 2, 3, Style, Elite, Do Free, todos os cartões param de pontuar a partir de agora, a partir do dia 20 de maio, em carteiras digitais. O que não vai mudar? Como não mudou no Bradesco, como também não vai mudar no Itaú. Os cartões cadastrados em carteiras digitais, como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, continua normalmente. Ou seja, quem é cliente do Samsung Pay, tem os cartões cadastrados em carteiras digitais e usam por aproximação e ganha pontos rewards no Samsung, não muda nada, continua do mesmo jeito. O que muda é você ganhar os pontos na carteira digitais, como Recarga Pay, Mercado Pago, PicPay, 99Pay, Amid e tal, entre outras carteiras digitais que o mercado tem. Então, isso que vai acontecer. Veja a nota que nós publicamos no nosso canal. Veja, os clientes estão recebendo esta mensagem. A partir de 20 de maio, o regulamento do programa de pontuação Esfera será atualizado e as transferências de recursos realizados com o cartão deixarão de gerar pontos. Vale lembrar que os pagamentos de bens e serviços realizados em um estabelecimento comercial, físico ou online, continuarão gerando pontos normalmente. No caso de dúvidas, você confira o regulamento do programa disponível a partir do dia 20 de maio. Termo de condições Esferas, você pode clicar aqui. Dá para saber a pontuação e tudo mais. Bem, não pontua mais a partir de 20 de maio. Transações para recargas de valores, seja em moeda real ou estrangeira. Você poderia ir nas casas de câmbio e fazer uma remessa via cartão de crédito. Acabou a pontuação nessas condições. Pagamento de boletos feitos em carteira de pagamentos, ou seja, aquelas carteiras digitais como 99P, RecargaPay, AME, PicPay, AME e tudo mais, param de pontuar a partir de agora. Transferências à vista ou parcelada na função crédito do cartão. Você podia transferir o dinheiro do cartão nas carteiras digitais e recebia pontos como se fosse uma compra. Também acabou essa modalidade. E continua pontuando compras em mercados, em restaurantes, passagens aéreas, etc. Pagamentos feitos nas carteiras digitais Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay continua normalmente, conforme eu já expliquei para vocês. E só para deixar claro aqui a pontuação de cada cartão, veja a tabela então. O Limited, a pontuação é 2.6 pontos nacionais e 3 pontos para compras internacionais dos pontos no que expiram. O Unique, tanto Visa como Master, a pontuação é 1 dólar é igual a 2 pontos e no caso, o do Limited, a cada dólar é igual a 2.6 e 3 pontos. O Dunfree, a pontuação é 1 dólar é igual a 1.5, os pontos não expiram. O Platinum Elite, a 1 dólar é igual a 1.5, 36 meses a validade. Platinum Style, a pontuação a cada dólar é 1.3. O Mundo 1, 2, 3, a validade é 24 meses. E as pontuações seguintes, compras nacionais 1 ponto, compras e-commerce, internet, a cada dólar 2 pontos, compras internacionais, em qualquer moeda estrangeira, 3 pontos a cada dólar gasto, tá? E lembrando que tem uma regra do Mundo, para compras e-commerce e conversão de pontos de 1 dólar é igual a 2 pontos, limitada a 500 pontos por mês. Após esse limite, a conversão será 1 dólar é igual a 1 ponto. O Gold, ele pontua a cada dólar 1 ponto, 36 meses a validade. O AB São Paulo, 1 dólar é igual a 1 ponto, 36 meses. Internacional, 1 dólar 1 ponto, 36 meses. Nacional, 1 dólar 1 ponto, 36 meses. Flex, a cada R$8,00 é igual a 1 ponto, 24 meses a validade. O Lite, R$8,00 é igual a 1 ponto, 24 meses a validade. O Fit, R$8,00 é igual a 1 ponto, 24 meses, tá? O Free, o SX, somente cartões emitidos aprovados até 30 de nove de 2018, a cada R$8,00 é igual a 1 ponto, validade 24 meses. América Express Gold, não expiram, a cada 1 dólar 1.2. O The Platinum Car, não expira, a cada 1 dólar 2.2. E os clientes Centurion, Card, Metal, América Express, os pontos não expiram, é o Welcome Bônus na primeira transação do cartão, 300 mil pontos, Membership, Rewards, Esfera. Serão acreditados pontos de acordo com a faixa de gastos anual, após os primeiros 12 meses de vigência do contrato do cartão de crédito. Pronto. Então, essas são as pontuações dos cartões que existem do Santander. Como eu falei pra vocês, depois que o Bradesco, o Santander, depois que o Bradesco e o Itaú, agora chegou a vez do Santander limitar aí o bloqueio de pontos por carteira digitais. Isso vem sendo uma tendência dos bancos, né? Cortarem esse tipo de benefício, pois muitos clientes fazem transações que levam dúvidas do que estão fazendo. Então, você sabe muito bem que hoje bancos digitais geram boletos, não cobram nada, a pessoa gerava um boleto fictício de 3 mil reais, por exemplo, pagava nas carteiras digitais naquelas épocas grandiosas que não cobravam mensalidades e taxas pra pagar o boleto, o cara gerava um boleto depósito, pagava na carteira digital e ganhava milhas por depositar dinheiro. Então, o cara fazia um boleto, pagava na carteira digital o depósito e o dinheiro, a pontuação caía na carteira digital através de depósito. Quando o banco descobriu isso, foi e bloqueou. E aí eles foram bloqueando de uma forma, de uma forma, de uma forma até que eles não conseguiram mais bloquear essas operações e aí chegou ao fim também para o Santander. Inclusive, o Bradesco pontuava na sua própria carteira, você pagava no banco Bradesco e eles pontuavam, pararam, o Itaú a mesma coisa, e o Santander você pagava também boletos na própria conta do Santander, pontuava 100% os pontos, 100% de pontos, cortaram pra metade, tiraram também. Então, parece ser uma tendência do que vem acontecendo com os bancos hoje de cortarem pontos nas carteiras digitais, devido a todo esse movimento que está sendo feito pelas companhias aéreas e também pelos bancos tradicionais e logo, logo pode chegar até os bancos digitais. Pessoal, eu espero então que vocês tenham entendido a situação aqui que está acontecendo com as carteiras digitais e os bancos tradicionais aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Marina Cristina, um grande abraço! Tiago dos Santos, um grande abraço! Guilherme Miller, um grande abraço! Vinícius Godoy, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!